Eu recebi uma pergunta que eu achei ótima, que é a seguinte. Quando vemos estudos em que acompanham pessoas que seguem a dieta do padrão mediterrâneo, uma dieta que é naturalmente rica em frutas, verduras, mas também em frutos do mar, em peixes ricos em ômega 3, observamos uma redução do risco cardiovascular, do número de infartos, no número de derrames. Porém, quando esse mesmo tipo de gordura, ômega 3, é prescrito na forma de suplementos, não vemos nos estudos o mesmo benefício. Por que isso acontece? Então temos que lembrar que o estilo de vida é composto por um conjunto de fatores. E a nossa dieta não é composta por um único nutriente. Nossa dieta contém fibras, contém vitaminas, contém minerais, contém fitoquímicos, contém vários tipos de gorduras, dentre elas o ômega 3. O ômega 3 é sim uma gordura anti-inflamatória, mas não adianta eu ter uma dieta horrível e suplementar o ômega 3, não vai fazer efeito. O outro ponto é o seguinte, quando este nutriente está dentro da estrutura de um alimento, nós temos o ômega 3 nos peixes, como salmão, sardinha, atum, em sementes, como a chia, como a linhaça, então esse ômega 3 está dentro de um complexo. Ali também temos outros tipos de gordura, temos proteínas, temos vitaminas, temos minerais, nos alimentos de origem vegetal temos fibras, e o ômega 3 está ali junto disso tudo, em uma forma muito estável, em uma forma que o nosso corpo conhece como lidar, em uma forma também muito protegida contra o ataque contra radicais livres, até porque nesses alimentos muitos deles vão conter também substâncias antioxidantes, seja zinco, seja selênio, seja vitaminas antioxidantes, sejam fitoquímicos, no caso das plantas, que vão proteger essa gordura que é tão sensível. Agora, quando pegamos um peixe, extraímos o ômega 3, então temos o processo de extração, temos o processo de encapsulação, depois esse ômega 3 vai para o local de venda, vai ser transportado, vai passar um tempão nesse local de venda, você vai comprar esse ômega 3, vai chegar na sua casa, vai ficar um tempo ali até acabar aquela embalagem inteira, até que você consiga consumir tudo. Então, enquanto no peixe, enquanto na linhaça, enquanto na chia, enquanto em outras sementes, enquanto nas algas, esse ômega 3 estava ali muito íntegro, pode ser que na cápsula esse ômega 3 já tenha sido oxidado, por conta do tempo, por conta do método de processamento, por conta do transporte, por conta da temperatura ambiente, se tiver mais calor ele oxida mais rápido, ele perde elétrons mais rápido, e aí, quando este ômega 3 já oxidado entra dentro do seu corpo, ele não vai ter mais o efeito anti-inflamatório que ele teria. Então, este é um dos motivos pelo qual o ômega 3 da cápsula pode não funcionar tão bem quanto o ômega 3 do alimento. Então, aquela máxima tem uma dieta variada, bem nutritiva, bem colorida, continua valendo. O ômega 3 é um suplemento, certo? É algo a mais que nós podemos utilizar em muitos momentos, porém, isso não faz com que a pessoa possa ter qualquer dieta, possa descuidar do aspecto da alimentação. Afinal, comer é aquilo que nós fazemos várias vezes ao dia, a chance de acertarmos é muito maior do que quando tomamos uma cápsula. Claro, se você quer aprender mais sobre nutrição, entre na plataforma T21.vídeo, lá você vai aprender muito mais e de forma também muito mais aprofundada. T21.vídeo,